Nas imagens divulgadas nesta quinta-feira, a vítima estaciona o veículo, por volta das 6h40 da manhã, em frente ao clube na rua Guerra Junqueiro. Na sequência, o grupo de assaltantes aparece em um Honda CR-V e aborda o publicitário. Um dos bandidos aponta o fuzil para o homem que sai do carro e vai em direção à calçada. Em seguida, ele ainda explica como os ladrões devem fazer para ligar o automóvel. Eles levaram, além do veículo Land Rover Freelander do publicitário, uma bicicleta e material de natação. Então, vamos lá.